Olá, bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade edição natalina. Bom dia pra você que tá aí preparando a ceia, tá organizando a casa pra receber os parentes e a pergunta que não quer calar desta pessoa esfameada que vos fala o que você está preparando neste dia 24 de dezembro. Eu quero saber o que você tá preparando aí na sua casa. Se você tá preparando aquele salpicão de frango, rufem os tambores, Ricardinho. Aumentem o rufado dos tambores. Se você está preparando aquele peru com aquela calda de laranja, deixou o peru de molho desde ontem. O peru já tá lá engilhado, coitado, de tanto suco de laranja. Eu quero ver essa foto. Eu quero saber se você tá preparando aquele pirarucu de casaca. Cadê o pirarucu de casaca? Tá preparando, não, é bem retinho. Tá preparando o pirarucu de casaca com bastante banana frita que eu adoro, e molhando lá a farinha do arimino, leite de coco? Pois eu não acredito. Só acredito se eu ver. Manda foto, manda o vídeo da família, todo mundo. Essa organização faz parte do nosso Natal. Essa festa, fazer a comida, como disse o Ivan Nascimento hoje cedo, me perguntou, e aí, o que que tu tá fazendo pro teu Natal? Eu falei, Ivan, encomendei um monte de comida. Não vale. Encomendar comida no Natal não vale. O Natal é a preparação do almoço. É fazer a comida. Desde a hora do almoço, preparar a ceia, fazer a comida, lavar as frutas, colocar tudo na mesa, aquelas frutas secas, as pastas do arroz. E eu quero ver essa preparação. Manda um vídeo pra gente, manda um áudio, manda aquela festa, manda a foto pro nosso WhatsApp no 9... É 93276649? É isso? Mudou de novo, meu Deus, o nosso WhatsApp. É esse o número? 993276649. O WhatsApp Natalino, Ivan, o que? O WhatsApp Natalino? O WhatsApp Natalino, 993276649. Eu tô esperando pela sua preparação da ceia de Natal. Jesus do céu. O programa de hoje já tá no ar. Antes de eu chamar a primeira notícia, traz a foto pra mim, cadê a foto? Tomara que seja de lá de casa, minha gente. Eita, ai. Meu Deus. Olha, é um vatapá. É o seguinte, é um vatapá, ok. É um vatapá. A lasanha. Esqueci da lasanha. Esqueci da lasanha. Rapaz, isso é um chest, hein? É um chest que parece a galinha no televisão de cachorro. E o arroz lá. Mandem os nomes, mandem a foto pros parentes, mandem as fotos, quem tá preparando também. Obrigada, gente. Esse Natal, essa véspera de Natal vai ser assim, aconchegante. Todo mundo junto. E eu, claro, vendo a comida de vocês. O nosso agora natalino já começou. Infelizmente, a gente começa o nosso programa da comunidade com uma notícia triste. A polícia militar encontrou ontem as margens de um igarapé no corpo de Raquel Melo. A jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira e ela foi degolada pelo vizinho dela. Valdir Adriano acompanhou toda essa reportagem e traz pra gente. A dor de uma família que perdeu um ente querido de forma violenta. Raquel Melo da Silva faria 20 anos hoje se estivesse viva. Ela tem uma irmã gêmea que não tem motivos para comemorar a data. A família está desolada. Ela está comemorando com a irmã dela gêmea. Aqui em casa, com a mãe dela, com a família dela. A irmã dela não consegue nem falar. No desespero. Agora, como é que vai ser o aniversário dessa menina? O corpo da jovem foi encontrado na tarde de domingo. As margens deste garapé, que fica dentro do conjunto Águas Claras, na zona norte de Manaus. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Tivemos que adentrar a mata quase um quilômetro. O cadáver foi arrastado pela forte chuva e só parou quando ficou preso na raiz de uma árvore. A polícia e os bombeiros tiveram dificuldade para localizar e remover o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição. Esses últimos dias choveu bastante e aí o garapé quando enche, enche de 3 a 5 metros. E a gente trabalhou com a hipótese de que o corpo poderia ter sido levado pela enxurrada. Então, quando a gente começou a descer, colocando os cães na frente, nos deparamos ali com a nossa cadela dando sinal. Então, quando a gente foi constatar, localizamos ali o cadáver da moça. O suspeito do crime é Paulo Sérgio de Oliveira, de 38 anos. Ele era vizinho da vítima e, segundo familiares, obcecado pela jovem. E aí ela falou para ele que não queria nada com ele, que se ele quisesse eles iam ser amigos. E eles tiveram essa amizade durante um ano. Só para vocês terem noção, ele matou ela na quarta-feira. Depois de matar, ele veio aqui em casa, pediu o celular dela, falando que ela estava pedindo. Mas ela já estava morta. Na quinta-feira, ele ainda foi lá ver o corpo. Coisa de psicopata. Ele falou, ele fala para os policiais que na quarta-feira ele fez uma cova com a mão dele. Cavou, bem raso, enterrou ela lá. Na quinta-feira deu a chuva e, quando ele foi ver, ela já não estava mais lá. Em depoimento, Paulo Sérgio disse que degulou a vítima na quarta-feira, na casa em que morava com o pai. Ele também foi detido por suspeita de acobertar o filho no crime. A polícia civil investigou os detalhes do feminicídio. Olha, isso tem característica de gente psicopata. É óbvio que todo mundo vai avaliar a psique desse rapaz, desse homem, desse indivíduo. O estado psiquiátrico que ele se encontra, o estado psicológico que ele se encontra. Porque vejam vocês, o homem teve o sangue frio de, na quarta-feira, enterrar a mulher. É, cavou com as próprias mãos a cova dela, enterrou a menina lá dentro, a jovem lá dentro. E, na quinta-feira, foi lá verificar se o corpo ainda estava. Imagina que o corpo foi levado pela força das chuvas e ele se perdeu nesse crime horrendo que ele cometeu. Segundo informações ainda do Valdir Adriano, que esteve logo cedo hoje, também na delegacia, onde ele foi apresentado e a polícia está apresentando para poder explicar para toda a sociedade os motivos que o levaram a fazer isso. Segundo as primeiras informações do inquérito policial, parece que eles tinham, tiveram alguma coisa. Os dois tiveram um relacionamento, apesar da família dizer que não, mas parece que os dois tiveram um relacionamento. A polícia segue nas investigações nesse tom, não confirmou ainda. E para poder avaliar realmente se eles nunca tiveram nada, se eles tiveram um breve relacionamento que fez com que esse homem ficasse obcecado por essa menina. Mas nada, obviamente, explica, justifica ou o que quer que seja uma atitude violenta, atroz, às vésperas do Natal, como esse rapaz disse. A gente sempre diz que época de Natal, todo mundo é imbuído por um espírito, um espírito bom, um espírito natalino, um espírito de alegria e tudo. E a gente vê que ali só tem sujeira, só tem breu, só tem coisa ruim. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, que ação violenta e agressiva. Em depoimento, e óbvio, que ele vai dizer o que ele quiser, porque ela não está mais viva para poder esclarecer os fatos que ele está levando até o inquérito policial para o delegado, ele chegou a dizer que eles estavam consumindo entorpecentes. Ele disse, não quer dizer que seja verdade, eu quero deixar isso aqui bem claro, ele chegou a dizer que estavam consumindo entorpecentes, em dado momento eles se descontrolaram e por isso aconteceu aquela, aconteceu a briga, a confusão e ele acabou degolando a jovem. Olha só isso, gente. Olha só, olha só. Uma moça que tinha 19 anos, tinha uma vida inteira pela frente, só que eu considero, sinceramente, que ele está tentando achar desculpas para essa ação que ele fez e que fez com que ele tirasse a vida da Raquel. Por que eu digo isso? Porque agora ele vai dizer o que ele quiser, né? Ele vai dizer que ele estava usando drogas, ele vai dizer que ela deu motivo para poder ter essa ação violenta que você está acompanhando, você está vendo o momento em que o corpo de bombeiros entrega o corpo dela, olha, a polícia militar entrega o corpo da jovem para o IML, a gente está vendo ali, parece que teve o apoio do corpo de bombeiros também, né? Para poder fazer o resgate dela, juntamente com a polícia militar e o canil da polícia militar. Uma barbárie! Uma barbárie! Uma violência sem tamanho que esse homem fez. Degolou a moça! Para que fazer isso? Como é que a pessoa chega nesse ponto? Como é que a pessoa chega nisso? A família diz que ele era obcecado por ela. Ela diz que, como ele está ali ainda sendo investigado, ele está falando várias versões. Primeiro, ele diz que ele usava entorpecentes junto com ela e por isso que ele degolou a moça na cama dele, ela estava da casa dele. Segundo, uma outra versão dos fatos, é que ele tinha um relacionamento com ela e ele fez isso por ciúmes, porque supostamente ela teria traído esse vizinho. quer dizer, ele vai dizer o que ele quiser. Saber se isso realmente é verdade, a polícia que vai tentar identificar com um pouco de provas que ainda restam. Porque ela não vai poder desmitir. Está morta! Como que ela vai poder desmitir? E agora ele vai dizer o que ele quiser. Ele vai dizer o que ele quiser para poder justificar esse ato atroz, esse ato de extrema violência que tirou a vida dessa jovem. A gente vai trazer também ainda nessa edição do nosso programa da comunidade que a casa em que ele morava com o pai foi incendiada. Por quê? Ele confessou para o pai que tinha feito isso com ela, ela matou, ele matou, ele matou a moça na cama dele, na casa que ele morava com o pai, o pai soube que o filho tinha degolado, tinha matado e degolado uma jovem, e o pai escondeu o filho. Evitou que o filho fosse preso. Eu não vou aqui dizer quais são os motivos que fazem o pai chegar nesse momento, porque a gente sabe que o pai e a mãe são amores que só quem entende é quem é pai e quem é mãe. Mas eu já vi aqui mães denunciando os filhos errados para a polícia porque não vão segurar a onda de filho que está fazendo coisa errada. Inclusive já vimos uma mãe desesperada que denunciou o filho que tinha roubado a moto dela que ela usava para trabalhar porque era usuário de drogas. Então, esses fatos, é um assunto muito delicado. Olha, você está acompanhando o momento em que a casa dele foi incendiada. Está acompanhando imagens da casa do suspeito de ter matado a Raquel de Melo, que é o Paulo Sérgio, e a casa dele incendiada. E a casa dele foi incendiada porque nessa casa morava ele e o pai, e o pai também foi detido pela polícia por ter escondido o próprio filho. Olha as imagens. Vejam só as imagens. Essas imagens aqui representam a indignação da população. Foram imagens que foram encaminhadas pelo nosso WhatsApp, por moradores ali da área que chegaram e encaminharam para a gente, sempre nesse afã de manter esse contato conosco aqui no nosso programa da comunidade. E olhem essas imagens. A casa foi completamente destruída. Obviamente que a população não aceita esse tipo de conduta. É óbvio, claro que não vai aceitar. E essa é uma forma de mostrar o protesto, de mostrar a indignação que sente diante dessa barbaridade de um homem ter tirado a vida de uma jovem de 19 anos que faria aniversário hoje. Junto com uma irmã gêmea. Ela tem uma irmã gêmea. Faria aniversário hoje, as vésperas do Natal. Imagina só essa família. O desespero dessa família. Imagina só essa jovem de 19 anos, degolada. Como é que um homem faz uma coisa dessas? Como é que chega nesse ponto de ter uma ação como essa? A gente vai trazer também a apresentação dele. Foi agora cedo, 9h30 da manhã. O Valdir Adriano, que hoje está aqui com a gente durante todo o dia, foi lá, foi até lá acompanhar essa apresentação pela polícia. Vai trazer logo as primeiras impressões do delegado. Vai trazer as primeiras informações do delegado. E a gente vai seguir para tentar entender tudo isso que a gente está acompanhando nesse dia 24 de dezembro. Pensa que acabou por aí. Não acabou por aí. Eu não sei o que é mais louco. A gente vê uma jovem de 19 anos como a Raquel de Mero, que perdeu a vida por causa da ação de um louco, ou uma violência tamanha que fez com que uma criança de um ano e três meses desce entrada no hospital e pronto-socorro Joãozinho na última quinta-feira com suspeita de traumatismo craniano. E os médicos, quando viram a criança, ficaram tão estarecidos que ficou óbvio ali naquele momento que aquela criança sofria de agressões reiteradas pelos próprios pais. Quem conta para a gente é o Márcio Azevedo. Os pais da criança já foram ouvidos pela polícia, que suspeita que eles tenham cometido maus tratos quanto a essa criança. O caso veio à tona na última sexta-feira, depois que o Conselho Tutelar foi até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Tudo aconteceu na última terça-feira, depois que esse menino deu entrada em um hospital particular aqui de Manaus e, diante da gravidade das lesões, foi enviado até a unidade de pronto-atendimento que cuida especialmente de crianças na Zona Leste, o Hospital Pronto Socorro Joãozinho. Lá, a Suzã, por meio de nota, confirmou que, além do traumatismo craniano, essa criança teve uma das pernas quebrada e uma perfuração no olho que acabou causando a perda da visão. Essa próxima semana, a Polícia Civil vai enviar uma equipe da perícia técnica para fazer um laudo de exame de corpo de delito nesse garoto e isso vai ser encaminhado à Polícia Civil. Na delegacia, os pais disseram que essas lesões foram ocasionadas por uma queda de uma rede e, nessa queda, o garoto teria prendido a perna e aí se machucado quando caiu entre a cama e a parede. Mas a polícia, até o momento, não está acreditando muito nessa versão. Por isso, abriu esse inquérito de maus tratos. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Tem um vídeo que foi ainda circulado aí pelas redes sociais, eu vi, inclusive, que é uma das mulheres que tomava conta da criança, não sei se é a mãe, explicando como foi que ele engatou a perna. É uma rede que está sobre um colchão, é uma rede que está sobre um colchão e tem realmente um espaço entre o colchão e a cama. E a cama ali, e também a cama fica numa quina, na quina do quarto. E não tem como. Mas deixa eu ler o que foi acontecido aqui com os pais, que a gente vai já discutir isso aqui. Os pais foram indiciados por maus tratos depois do início das investigações. Em depoimento, eles afirmaram que o bebê caiu de uma rede que estava em cima da cama e quebrou a perna, porque prendeu a perna entre a parede e a cama. O bebê continua internado em estado grave e vai ser submetido à perícia da Polícia Civil para poder identificar se essas lesões são lesões realmente causadas pela queda ou se são lesões impingidas, que se diz ali causadas por pessoas contra essa criança. Quem já morou aí há muito tempo no interior e tudo, ou tem rede em casa, e eu muitas vezes dormi em rede, e os pais têm esse costume de botar a rede sobre a cama, sobre a cama, para que se a criança cai, a criança cai na cama. Agora vejam, se uma criança está dormindo e ela rola da rede, ela cai deitada. Olha, eu estou errada? O diretor está aqui me ouvindo que tem uma criança em casa? Ela cai deitada. Ela rolou, ela está sonolenta, ela vai cair deitada na cama. Se ela está pulando na cama, ela pode pular na cama e de repente engatar a perninha na parede. Ela tem um aninho de idade. Tem que ter um adulto olhando essa criança? Tem que ter um adulto olhando essa criança. E outra, ela engata a perninha dela entre a cama e a parede. Como é que quebra? Porque uma criança de um ano e meio, ela tem os ossos muito fininhos e tem muito mais cartilagem. É por isso que é muito mais difícil quebrar um ossinho de uma criança. É mais difícil quebrar um ossinho numa brincadeira assim de dia. Agora, se você vai agredir a criança com a força física de um adulto, é óbvio que você quebra a criança toda. Então, não convence essa história. Essa história não convence. Não venha aqui dizer que a criança engatou a perna entre a parede e a cama, virou com um corpinho, a perna ficou e por isso quebrou a perna. Isso não convence. E como é que explica a perfuração nos olhos? Como é que explica o traumatismo craniano? Se tinha uma cama sob a rede dela? Tinha uma cama sob a rede. Ela caiu, engatou a perna na parede, bateu com a cabeça na parede, furou o olho onde? Para poder estar com esse monte de lesão. Não dá, não dá para acreditar nisso. Eles vão ter que se explicar e se explicar direito ou justiça. A criança segue internada em estado grave e está cega de uma vista. Ninguém sabe explicar o motivo, né? Os pais não sabem e os médicos estão tratando só. Porque não dá para explicar essas lesões graves numa criança de um ano e meio. 11, 19. Vamos para o careiro. Ontem, lá no careiro da Várzea, os bombeiros resgataram dois corpos em avançado estado de decomposição em duas comunidades do município. As vítimas apresentavam ferimentos por arma branca e arma de fogo e ainda seguem sem a identificação no IML. Os dois corpos são do sexo masculino. Eles foram encontrados neste domingo em duas comunidades do careiro da Várzea, no interior do Amazonas. O corpo de bombeiros foi acionado na tarde de sábado, mas devido ao mau tempo, não pôde fazer a remoção. Quando a equipe estava a caminho do município, encontrou o primeiro corpo e logo em seguida fez a segunda remoção em uma outra comunidade. Esse cidadão algemado, mãos para trás, trajando calça preta e camisa mangas longas. Então colocamos em cima da lancha e continuamos o trajeto para a operação inicial, que era justamente a comunidade Murumurituba. Chegando ao local da comunidade Murumurituba, conseguimos colocar o outro cidadão em cima da lancha e este estava trajando bermuda e também camisa, mangas longas, só que a cabeça dele estava capuzada. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição e apresentavam marcas de violência por arma branca e de fogo. Uma das vítimas também estava com as mãos algemadas. Os cadáveres foram levados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam reconhecimento de familiares. E a polícia agora tem mais dois homicídios para poder identificar as causas, a motivação e a autoria desses dois casos. A gente sabe perfeitamente aqui que no interior o comportamento é diferente. Se a gente trouxer isso aqui na capital, seria claro ali um acerto de contas pelo tráfico de drogas, porque essas são as características de cadáveres que são encontrados aqui na capital. Mas o comportamento do interior é diferente. Às vezes, uma bebida pode causar a morte de alguém, um comportamento de ciúme, uma revolta, brigou com o marido ou coisa parecida. Então a polícia vai ter que identificar as circunstâncias desse crime para poder trazer a autoria e a motivação. Continuamos no interior do estado, dessa vez em Novo Airão. 65 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos na tarde de ontem pela polícia em um sítio no município de Novo Airão, no interior do Amazonas. Um homem foi preso. Os 65 tabletes de maconha do tipo skunk encheram uma mesa desta delegacia, da zona oeste de Manaus. Eles estavam em posse de Janderson Araújo da Costa, de 22 anos, o pelado. A droga estava no ramal Capiranga, em Novo Airão. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima que no quilômetro 38 da rodovia AM352, que liga Manaus até o município de Novo Airão, um homem estaria estocando uma certa quantidade de entorpecentes. Ao chegar no sítio apontado pelo denunciante, os militares conseguiram prender o suspeito em flagrante. Quando chegamos ao local, ele tentou prender fuga, conseguimos capturá-lo. Fizemos a indagação sobre as entorpecentes, ele de imediato informou que realmente estava aguardando entorpecentes para os supostos peruanos. Ele nos informou onde estava escondida a droga, falou que estava enterrada, já próximo ao Aguara Pé, numa parte de um areal. Foi a primeira prisão de Janderson. Além da droga, a polícia encontrou com ele esta espingarda calibre 20, com munições. Em depoimento, o homem disse que receberia 600 reais para armazenar a droga e que o material seria de um grupo de peruanos. Janderson foi autuado por tráfico de drogas. 600 reais para acabar com a própria vida. 600 reais. Se ele fizesse ideia dos milhares de reais que vale essa droga, essa droga vale milhares de reais. E ele ia receber 600 reais. Nenhum valor vale a pena quando o que está em jogo é a tua liberdade e a tua ficha criminal. Você virar traficante, ser indiciado por tráfico de drogas e ir para a cadeia, não tem valor que pague a tua liberdade. Quanto é que custa a tua liberdade? Quanto é que custa? A dele custou 600 reais. 11 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado às denúncias das bocas de fumo perto da sua casa. Preciso deixar isso aqui muito claro. Se as comunidades, as pessoas de bem não fizerem a denúncia pelo 181 sem identificação, é importante que se diga, não vai coibir o tráfico de drogas. As bocas de fumo é o tráfico pulverizado que ocasiona os latrocínios, os roubos, os assaltos e tudo aquilo que tira a paz e a segurança das pessoas de bem. Está aí menos um e menos drogas circulando na sociedade. Traz aqui para mim, vamos embora para a Tefé. Lembra que na semana passada nós trouxemos para você que está aí do outro lado o caso do Aladim? O Aladim é o cara que acha a lâmpada e vai lá esfregar a lâmpada para tentar achar o gênio. Pois é, em Tefé também tem Aladim, vocês acreditam nisso? Olha o Aladim tentando achar a lâmpada. Pelo amor de Deus! Olha o Aladim procurando a lâmpada, procurando o gênio da lâmpada e ainda arruma um assistente para dar costinha para ele. Não foi nem pezinho, né? Deu costinha para ele. Olha isso! Olha isso! Roubando lâmpada em Tefé! Safado! Safado! Põe aqui no saco! Coloca aqui no saco! Saíram fazendo a faxina! Saíram fazendo a faxina nas ruas do município de Tefé! Estamos fazendo cerol, né? O Tony está aqui insistindo que é cerol que eles estão fazendo. Olha isso! E lâmpada! Olha lá, olha lá! E a câmera, olha lá, apagou na hora ali, né? De estarrachou, é lâmpada fria, não é aquela lâmpada encandescente, antigamente queimava a ponta do dedo, ninguém roubava aquela lâmpada. Agora a lâmpada... Olha a Leila! Sai com o saco! Vem cá, põe aqui dentro, põe aqui dentro! Lá em Tefé é exemplo do que acontece aqui no Amazonas, é exemplo do que acontece aqui em Manaus, aqui na capital, tem Aladim também em Tefé. Notícias inteiras... Ele pegou emprestado, gente! Diretor, né? Dizendo, pra que que eles roubam lâmpada? Se for a lâmpada que eu tô imaginando, que é a lâmpada de LED, o Cristiano que tá aí pode confirmar pra mim, são lâmpadas caras, cada lâmpada custa seu... Cada lâmpada... Não, uma lâmpada grande de LED florescente dessa daí custa mais ou menos uns 50 reais, se eu não me engano. Quem tá gritando aí dentro, dizendo que não é? 13 reais? Não sei se é essa. Eu tenho a impressão que pode ser uma lâmpada de LED, porque não é possível. Estou falando pra você. Uns 35? Não, nem isso. Não sei. Não sei se é a mesma lâmpada. Vamos dirimir o mistério da lâmpada. Aqui pra Tony. Tony! Você que é eletricista... Que sabe responder essa pergunta. Por que que tem Aladim na capital e em Tefé? Por que que eles roubam as lâmpadas? Não é pra fazer serol, obviamente. Gente, Tony tá aqui dizendo que é pra fazer serol. Não é pra fazer serol, obviamente. Porque não vale a pena a pessoa ir roubar uma lâmpada que Ivan tá me trazendo aqui, que são 13 reais. Eu achei que fosse mais caro. Quem compra a lâmpada lá em casa é Robson. Não sou eu, né? É ele que compra. É isso, Cris? 13? Cris Loureiro, que também compra a lâmpada da casa, que é a luz da vida da Dani, diz que são 13 reais também. Pra que que esses indivíduos roubam lâmpadas? Quero falar com o investigador, investigador da Delegacia de Roubos, Fusos e Defraudações, que souber a resposta desse questionamento. Entre em contato com a nossa equipe aqui do programa, ao vivo. A gente quer falar com você pelo telefone, pra dizer pra gente por que que esses indivíduos gastam a vida deles ali, porque eles podem se arriscar, levar um tiro, né, do justiceiro, pra roubar uma lâmpada de 13 reais. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. 11 e 27. Vamos lá, 11 e 27. Você que tem do outro lado, continua falando com a gente. Conta aí os dois, ó. Pra quê? Pra identificar, tá? Tá aí os dois pra identificar. Aladdin não tem Natal. Aladdin não tem Natal. O que que é, Tony? Vamos embora ver quem que tá preparando a ceia de Natal? Vamos ver o que que o pessoal tá fazendo. Eu quero saber se tem alguma comida legal aí, viu? Porque o esfomeado aqui sou peru temperado com termômetro. Pudim. Tem que ter pudim, gente. O pudim. É bolo pudim? Olha o bolinho ali, ó. Tem que ter o bolo também no nosso Natal pra tomar com café. Esse já tá... Ei, tá mergulhado no tempero. Tá em preparação. Olha aí, você tá vendo que ele tá todo esfaqueado. Por quê? Pra poder mergulhar o alho. A gente tá vendo pedaço de alho ali, pra poder absorver bem o tempero. Pra ficar gostoso aquele peru. Que que é isso? A maionese. É maionese ou é bacalhau? É maionese. Eita, Cester. Tem um Cester desse lá em casa que a Nidia tá preparando agora, viu? Abacaxi. Jô, tu tá fazendo aniversário pra fazer uma torta de abacaxi. Tu tá com cara de que vai fazer uma torta de abacaxi, hein, Jô? Parabéns pra Jô, que tá fazendo aniversário hoje. Ei, vocês estão embebedando peru. Olha aí, Sivanildo. Eles estão jogando. Olha, é peru no vinho branco. Só que eu tô desconfiada que tem pouco vinho branco nesse peru beber. Esse vinho branco, Lúcio. Lúcio, tu tá bebendo vinho branco. Então, manda pra gente as fotos, que até o fim do programa eu quero saber. Quem tá lá em casa? Robson Teixeira, que tá em casa, uma hora dessa. Quero que mande a foto também pra gente, tá? Manda a foto aqui pra mim, do que que eu tô preparando aí com a Nidia e com todo mundo. Candiru. Candiru vai falar do nosso Natal também, Gabriel Araújo. Foi às ruas. Pra poder saber o que que o pessoal gosta de comer na ceia natalina, eu quero saber também nosso quadro de hoje especial de Natal, Candiru com Gabriel Araújo. O que que tu mais gosta de comer no Natal? É bolo, peru, essas coisas. Gosta de peru? Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Na época de Natal, uma das melhores coisas é comer. Por isso, viemos às ruas pra tentar descobrir o que que o povo gosta de comer no Natal e se sabe preparar as receitas daquilo que gosta de comer. Vem comigo. O que que você mais gosta de comer no Natal? Ah, um salpicão, né? Uma galinha assada, um peru, né? Gosta de peru, é? Peru, né? Não, não é isso, né? Aham, sim. E como é que prepara um salpicão no grau? Salpicão no grau? Como é que faz pra ficar um salpicão bem gostoso? Como é que prepara? Ah, tem que... Tem que... A primeira coisa que tem que dar é fazer... Tem que dar o amor, né? Fazer o... O melhor tempero é o amor, né? O que que tu mais gosta de comer na época de Natal? Ah, todo mundo gosta de comer o peru, né? O peru assado. Mas tu gosta de peru grande ou pequeno? Ah, assado. Como é que prepara um peru gostoso? Geralmente a gente tempera ele no molho do vinho, né? A gente faz um molho com vinho e coloca ele temperado de um dia pro outro, fica mais gostoso. Diz uma coisa, o que que a senhora gosta de comer no Natal? No Natal eu sempre faço dieta. Ai, minha anjo, hein? Ensina um prato pra gente preparar aqui, pra galera saber em casa. Como é que você prepara um prato gostoso no Natal? Um salpicão vai muito bem. Como é que faz? Você tem que botar o peito de frango, você tempera o peito de frango, você pega frutas, você pega maçã, uva, né? Você faz aquele creme bem gostoso, fica uma delícia. Tu faz todo quando quer comer? Lógico. Estamos aqui com o nosso amigo? Ronei. Me diz o que que tu gosta de comer no Natal? É, panetone. O que mais? Frango, essas coisas de Natal. E o que que tu sabe preparar pra comer no Natal? Miojo. Como é que faz miojo? Ensina aí pra gente. Ah, compra e pega e bota na panela e eu disse sim e já era. Acertou, ah, miserável. Diz uma coisa, o que que tu gosta de comer no Natal? Pirarucu é casaca. Sabe como é que faz um? Sim. Ensina pra gente aí. Ó, primeiro você tem que desfiar o pirarucu. Pirarucu todinho, quando tiver todo desfriado. Pirarucu amazonense. Você coloca no fogo um pouquinho, né, pra ele tirar aquele sal, que você tem bastante sal. Aí você faz aquela mistura básica. Farinha, uara e niova, as verduras, né, todas as verduras. Eu uso cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, cheiro verde. E aí depois eu faço aquela camada. Primeira camada de pirarucu, segunda camada de farinha, a mistura, né, farofinha. Depois a banana, a banana pra covão. Não pode faltar a banana. Não, pode faltar a banana. Eu não tô mais, ia, dão. Tem banana, gente. Frita, frita a banana, corta a banana. Aí vai colocando, primeira camada, segunda camada. Até o seu pirarucu é casaca ficar top de linha e você arrasar no Natal. Mas não tem o pirarucu, tu gosta de banana nanica ou banana baé? Banana... Banana pra covão, não sei qual é, tô aí. É, parece que além de gostar de comer, o povo manja muito de cozinha aqui em Manaus. Vamos fazer o seguinte? Vamos procurar um especialista, um chefe profissional e perguntar dele quais são as suas sugestões para as receitas de fim de ano. Vem comigo. E pra nos ensinar um pouco sobre como fazer ótimas refeições nesse período de Natal com sofisticação, classe e sabor, está aqui o chefe Vitor B, não é não? Isso aí. Diz uma coisa, é Vitor B por quê? É Vitor Bourguignon, meu sobrenome vem de um... da Bourgogne, da França, é um clássico francês também. É Bourguignon, Vitor Bourguignon. Então Bourguignon é uma comida? É uma comida, é um bife, é um clássico, né, que é a base de carne. Na verdade é uma carne de panela, que os franceses colocam vinho, e é um clássico lá na França, e eu carrego esse sobrenome junto comigo. Já sofreu bullying e tal? Não, pior que não, o pessoal acha bacana que um chefe tem um sobrenome de comida, então ajuda no trabalho. Imagina alguém chegar, amanhã hoje eu vou comer um Bourguignonzinho ali. Pô, aí você me complica. Então Vitor, me diz uma coisa, o que você sugeria pra gente aqui, no caso, sobre receita pro Natal, que podia ser em conta, podia ser prático, fácil, e não perder aquela sofisticação e sabor pra nossa galera que tá nos acompanhando, hein? Eu acho que o Natal é um clássico dos Natais na família brasileira, é o pernil de porco, né, assado. E é um corte que você vai comprar, como vai comprar ele inteiro, ele é muito pesado e acaba que o preço por quilo acaba sendo muito em conta. Então vale a pena, e dura, né, o Natal, o dia depois do Natal, depois e depois, então vai embora. E é simples de fazer, você vai pegar um pernil inteiro, vai deixar no dia anterior numa salmoura, uma salmoura que vai de 5% a 8% de sal na água. Então você vai colocar, por exemplo, 50 gramas, mais ou menos, de 50 a 80 gramas de sal pra cada litro de água, deixa naquela solução submersa um dia antes. Chegou no dia, você vai colocar uma cama de cebola, cenoura, os vegetais que você quiser e assar por aproximadamente umas 6 horinhas, aproximadamente também uns 180 graus. Primeiro, 5 horas em papel alumínio pra ele poder cozinhar por dentro e a última horinha só pra dar aquela corzinha especial. Você vai servir isso na tua mesa, vai fazer o maior sucesso, eu tenho certeza. Me diz uma coisa, quais são as vantagens de ser um chefe nos relacionamentos? Porque eu tô pensando em começar a estudar culinária, entendeu? Pra ver se melhora a questão do relacionamento em casa e tudo. Tem vantagens? Porque essa história de, ah, então, já que tu é meio tu chefe, né, ela vai dizer, então vai pra cozinha, faz hoje a janta, faz o café, faz o almoço, tem isso também. Olha, eu diria que é uma vantagem pros solteiros e uma desvantagem pra quem é casado, namora, porque isso se torna uma responsabilidade. É claro, minha namorada ama quando eu cozinho pra ela, mas acaba que ela pede vez ou outra e eu mesmo não querendo, eu sou obrigado a ir pra cozinha pra satisfazer o meu amor. Então, se você é solteiro, vá pra cozinha, se você é casado também, né, faz esse agrado pra patroa. Olha, pra mim que só sei fazer conserva, salsicha e ovos, eu acho que peru e essas paradas todas não funcionam. Mas olha, Vitor, obrigado pela participação, cara. É um prazer pra gente estar aqui com você. E é isso, galera, fica aí a dica. Nesse Natal, capriche. E depois que tiver gordo, não diz que foi o Natal, tá? Porque eu tenho certeza que você começou a engordar desde agosto. Até semana que vem. E pra você que gosta de novidades e principalmente novidades culinárias, eu tenho uma dica pra vocês. Inaugurou na cidade de Manaus a nova hamburgueria, um novo conceito de hot dog bar na cidade. Bulldog, localizado aqui na rua Rio Itanana, 435 Vieira Alves. Eu já tô aqui, inclusive, já tenho até um pedido especial que tá chegando agora, meu irmãozinho. Olha aqui o que o Vitor trouxe pra mim aqui, ó. Tá na mão. Hamburgão top, meu irmão. Vem pra cá, Bulldog. Cheguei. Duas coisas que eu quero falar dessa reportagem de Gabriel Araújo. Vou falar aqui. Primeira coisa, olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de que faço dieta no Natal. Olha só os meus quartos. Pelo amor de Deus, eu lá vou fazer dieta no Natal, jamais. E outra coisa que eu vou dizer pra você que tem do outro lado. O problema, o problema não é o que você come entre o dia 24 de dezembro e o dia 1º de janeiro, não. O problema é o que você come no dia 2 de janeiro até o dia 23 de dezembro. Quer culpar 7 dias de festas? Vamos botar o mês inteiro? Quer culpar o mês inteiro de festas dos outros 11 meses que tu passou sem fazer dieta e comendo até dizer chega? Ah, faça-me você porque eu vivo disso. Eu vivo disso de fazer dieta. 11 horas e 37 minutos. Tem mensagem? Tem mensagem? Cadê a mensagem? Tem mensagem? Vamos pro intervalo? E a gente saiu catando mensagem pelas ruas pra saber quais são as felicitações natalinas nesse fim de ano. E olha, tem coisa legal vindo aí. Roda pra mim. Meu nome é Solivan, quero mandar um Feliz Natal pra minha mãe, pro meu pai e pra toda a minha família. Um Feliz Natal pra toda o Amazonas, todos em Manauara. Meu nome é Gabriel Lima, Feliz Natal pra família Lima. Meu nome é Marcelo e eu desejo um Feliz Natal pra toda a minha família, além do Zumbi. Muitas felicidades, boas festas. Eu sou esperito com ele da Silva, onde São Jorge. Quero mandar um Feliz Natal pra Márcia, pra vocês do SBT. Pra toda a equipe do SBT, eu quero mandar um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, cheio de felicidade. Tudo de bom acontece pra vocês. Eu fico, eu sou... Eu assisto todo dia o programa de vocês, gosto muito. E que Deus abençoe cada um de vocês, com prosperidade, com todo o desejo. Deus satisfaça o desejo do coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.